esse projeto. Sim, há cerca de seis anos atrás, como fazia parte dos vicentinos, eu sentia necessidade na área da construção civil para tirar as pessoas do aluguel, para deixar uma renda com eles, para que eles possam adquirir alguns produtos que eles necessitavam. Então, há cerca de seis anos, a gente começou esse trabalho, que vinha gatinhando e gatinhando, chegando nesse ponto que a gente começou a procurar profissionalizar mais. Pessoal, a gente está chegando aqui no espaço onde futuramente vai servir para abrigar os materiais de construção. O Norberto está me explicando aqui que é um espaço mais amplo e que vai ser o coração aqui do negócio, né Norberto? Perfeitamente, nós iniciamos numa área provisória e depois com o andar do projeto, nós sentimos a necessidade de crescimento. Então, nós passamos a preparar um local onde a gente possa estar recebendo, além desses materiais que podem ficar no tempo, materiais que venham a ser, assim, perecíveis, como, né, você recebe, por exemplo, vaso sanitário, não pode ficar no tempo, você recebe mesmo colchões, muitas vezes o pessoal doa, móveis e tal, eletrodomésticos, a gente tem que armazenar para que a chuva não estrague. O container vai passar por uma reforma, ganhará uma cobertura e também será pintado. O container de 12 metros nós recebemos em doação, né, onde vai ser colocada a propaganda dos apoiadores, dessas pessoas que estão contribuindo com a gente, né, para que a gente também dê um retorno para eles daquilo que eles nos passam para doar. No mundo de hoje, infelizmente, as pessoas, cada um está pensando em si, e quando você vê a família, muitas vezes, lutando para construir seu espaço, e você pode estar contribuindo com eles, né, você vê neles a alegria de chegar sábado de manhã com a equipe, eles receberem a gente, eles sabem, poxa, estão esperando isso, além de chegar com algum material também. Então, para a gente é muito gratificante e eu até convidaria pessoas que tenham tempo, gente, se engajar nesse tipo de trabalho, porque realmente não tem preço. Vamos dar uma pausa aqui com o Norberto para mostrar um exemplo de quem ajuda. E como a gente está falando que esse projeto é movido a doações, nós viemos conhecer também uma pessoa que faz o bem aí, bem na hora, para conseguir, para conseguir não, para ajudar tantas pessoas, né, a Dona Maria. Dona Maria, poder ajudar dessa forma também é gratificante para a senhora? Muito, muito mesmo. Para mim, está sendo muito válida essa ideia de vocês. Foi ótimo, e eu fiquei feliz de poder ajudar. Legal, né? Belíssima iniciativa da Maria, que contribuiu com o projeto. E assim como ela ficou sabendo e quis ajudar, você também pode. Às vezes a gente faz uma reforma em casa, sobra lá o material de construção, a gente passa em tantos lugares pela cidade, vê materiais jogados, enfim, que podem ser reaproveitados, lógico, materiais em bom estado. E perguntar para o Norberto, como é que faz? Para quem tem material de construção, para quem está fazendo uma reforma, ou construindo sobra lá, para quem quer doar, o que tem que fazer? Olha, perfeito. Nós estaremos recebendo aqui, se a pessoa puder tomar essa iniciativa. Se não, ela pode fazer contato com a gente pelo telefone, 997-28-0059, e nós estaremos providenciando uma equipe que irá até o local recolher e trazer para esse ponto de entrega. É sempre observar que esse trabalho é mais feito aos sábados, por conta que é o dia que nós recebemos voluntários. Muito obrigado pela reportagem do Rubens, na Cato, com as imagens do Gilberto Raimundo. Só para dizer que esse projeto, gente, você viu que legal? De repente, a gente faz uma reforma em casa, ou você está construindo, sempre sobra alguma coisa. Não adianta que ninguém consegue fazer certinho e tal. Não, não tem isso. Sempre sobra alguma coisa. E aquela sobra, você pode doar para esse projeto. Atenção, você que é de Presidente Prudente, você pode doar para esse projeto. E esse projeto, evidente que vai ajudar as pessoas que, de repente, precisam reformar a casinha, que, de repente, precisam construir uma casa. No segundo bloco, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar pessoas que já foram ajudadas com esse projeto. Eu quero parabenizar o Norberto. Que linda iniciativa, viu, Norberto? Que linda iniciativa. Mas eu sei que você precisa de mais pessoas aí. Então, se você fala, ah, Hernandes, eu gostaria de ajudar o... Eu tenho um tempo livre aqui, eu queria ajudar o Norberto. Posso? Lógico que você pode. Ele deixou um telefone de contato, eu vou repetir. Dezoito nove noventa e sete vinte e oito zero zero cinquenta e nove. Tá bom? Anotou? Eu vou repetir. Tá na tela. Nove noventa e sete vinte e oito zero zero cinquenta e nove. Dá uma ligadinha para o Norberto. E eu tenho certeza que você vai ajudar. Se você também tem materiais na sua casa de construção e não sabe o que fazer com ele, porque sobrou da sua construção, então também é fácil. Liga lá para o Norberto, ele manda recolher, enfim, ele dá um jeitinho para que esse projeto continue. Projeto que ajudou muita gente. As pessoas que foram ajudadas vão falar desse projeto no segundo bloco. Tá bom, gente? Agora uma pausa do Bem na Hora para um recado especial da Codormac. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Codormac de onze quilos e meio e quinze quilos. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Codormac. Você é lojista, preste atenção nesse recado. A Codormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço, que vai fazer a diferença da sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Codormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno, para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço, com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Codormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Codormac, facilitando a sua vida. Nós vamos agora para um rápido intervalo e eu volto já com mais Bem na Hora e com mais Exemplos do Bem. Pois é, gente. 11 horas, 16 minutos agora. 11 e 16. Eu quero deixar meus parabéns hoje para uma cidade maravilhosa. Gosto muito, a cidade de Andradina. Olha aí a Andradina, gente. A Andradina está completando hoje 80 anos. Que coisa boa. Essa cidade importante para a pecuária brasileira, conhecida como a cidade do rei do gado. Então, parabéns a todos os andradinenses. A todos vocês, um grande abraço. Quando a gente fala em Andradina, não tem como não lembrar de música de viola, né? Principalmente de uma música que é o rei do gado. Foi feita pelo Ted Vieira. Ted Vieira, grande compositor. O Ted Vieira fez o Menino da Porteira, né? Toda vez que eu viajar... Toda vez que eu viajar... É, Ronan. É isso mesmo. Mas fez uma música linda, que é o rei do gado, onde fala de Andradina. Não é, Ronan? Quem quiser meu endereço... É fácil. Que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina. Aí você pergunta quem? Que perguntar pelo rei do gado. Muito linda, muito linda essa música. Então, a Andradina, nossa querida cidade, que pertinho de Aracatuba. Nosso abraço a todos os moradores dessa bonita cidade. Bom, e agora é hora daquela dica maravilhosa. Fazer a feira. Onde? No bufato, gente. Frutas, verduras, legumes com qualidade, procedência e frescor. São escolhidos a dedo todos os dias pra você. Por isso, eu corro para o bufato. E ainda com uma sessão de orgânicos. Pra você que tem uma vida mais equilibrada, que gosta de cuidar da saúde. E, é claro, aquela economia que você está acostumado. Veja essas ofertas que nós preparamos. Vamos lá. Assista agora. Tabloide na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas FLB, terça e quarta do Mufato. Repolho verde, 59 centavos o quilo. Abóbora cabotea batata doce roxa, 59 centavos o quilo. Chuchu, 69 centavos o quilo. Laranja batata modaliza, 69 centavos o quilo. Banana nanica, 99 centavos o quilo. Beterraba berinjela, 99 centavos o quilo. Arroz rosalito, 5 quilos, 9,78. É Mufato, é pra você. Então não se esqueça, toda terça e quarta é dia de feira no Mufato. Dia de economizar. Mufato, faz bem feito. Pois é, gente. No começo do programa, você começou comigo aqui a conhecer um projeto que arrecada materiais de construção para construir casas ou até mesmo reformá-las. Claro, casas de pessoas humildes e que precisam muito. E agora nós vamos conhecer algumas dessas pessoas que foram beneficiadas com este projeto. Vamos ver? Roda! Tá na hora de conhecer algumas famílias beneficiadas com o projeto. Dona Irassema, antes de mais nada, antes de conhecer aqui a casa da senhora, hoje tem um lugar pra chamar de seu. É, hoje tem meu lar, né? Porque antigamente a gente morava numa casa que era do marido dos irmãos dele, né? E era muita confusão, porque os irmãos dele queriam morar, o outro também queria, a gente tinha que sair, né? E a gente não tem condição de pagar aluguel. Aí eu fui através dos incentivos, fui conversar com eles. Aí ele se comoveu, né, com a minha situação e veio ajudar nós. Esse é o seu cantinho, então? É, esse aqui é meu lar, né? Como se diz, né? Meu lar doce lar. E aqui a gente tá na sala, um espaço bem amplo, né? É, aqui é tudo bem com espaço, né? Porque como eu tô falando, minha mãe morava comigo, ela é acamada, doente, né? Então eu tinha que estar transitando com cadeira de roda, por isso que já foi feito ampliado pra ela mesmo também, né? E aqui na casa tem bastante cômodo também? Tem. São três quartos, sala, cozinha e banheiro. O ganha-pão da família é a coleta e venda de materiais recicláveis. Apenas essa renda não seria suficiente pra construir uma casa. Um dia você tem que, um filho seu pede uma coisa que você não tem, né? E assim vai levando. Eu não tô trabalhando porque, né? Tô desempregada, ajuda na reciclagem. Porque sozinho, né? Não dá pra... O meu marido sozinho não tem como. Então eu tenho que estar ajudando. Eu tenho meus três filhos, tem dois pequenos que estudam, né? Precisa das coisas. O melhor já tem, né? Que é o teto pra morar, né? Esconder da chuva e do sol, né? E onde meus filhos dormirem tem. Então pra mim já tá de bom tamanho. Pra relembrar, o projeto Banco de Materiais de Construção, mantido por voluntários vicentinos, recebe doações. Foi assim que ergueram a casa da Iracema. Aliás, é com as sobras aproveitáveis das obras que muitas outras famílias ganharam uma vida melhor. Lá da dona Iracema, a gente veio aqui pra essa outra casa, num bairro próximo, aqui na Zona Norte, em Presidente Prudente. E essa casa que a gente tá vendo aqui, ó, ela também foi construída com os materiais que foram doados. A gente vai conhecer a pessoa aqui, a moradora, que é a Dayane. Tem uma história aí bem comovente. Foi uma pessoa também que passou bastante necessidade na vida. Vamos conhecê-la, vamos chamar ela aqui. Dayane? Olá, tudo bem? Posso abrir aqui? Com licença. Vamos lá, gente. Chega mais. Vamos conhecer aqui a Dayane. Tudo bem, Dayane? Como vai você? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. A gente tá falando aqui da sua história, né? Essa casa aqui, ela foi construída também aí por meio de doações de materiais de construção. Sim, foi os Vincentino que me ajudou, né? Que eu morava de favor, dependendo da casa dos outros, né? Aí eu consegui ganhar o terreno e a ajuda deles pra construir. A Dayane tava morando até numa situação, Dayane, que era numa garagem? Como é que era? Era na área da casa da minha mãe. Aí meu pai fez com lata, né? Pra nós colocar nossas coisas, porque minha sogra tinha vindo despejar a gente. Aí, né? Ficou lá e foi onde eu procurei a ajuda dos Vincentinos, pra me ajudar a construir. E eu tinha prazo pra construir aqui. Eu tinha quatro meses pra construir, senão minhas crianças iam pular. E depois que vai pular, é demorado pra pegar. E as minhas coisas que eu tinha, ia pra um galpão. Depois eu tinha que entrar com a ação na justiça pra poder tirar minhas coisas. Aí foi onde eu encontrei o Sr. Norberto e o Sr. Norberto me ajudou a construir. Como é que ficou o coração de mãe nessa aula? Ai, nossa, eu me emocionava todo dia que eu olhava meus filhos, né? Um dormia no chão e o outro tinha que dormir comigo. É triste ver, mas hoje eu tô bem contente. Cada um tem seu quarto, tem sua cama, né? Vamos conhecer, então? Vamos, sim. É hora, então, de ver de perto o cantinho da Dayane. Esses sofás aqui também foram doados? Foi, sim. Foi doado. A estante, a televisão, foi tudo doado. Foi eles que me ajudaram. Felicidade hoje... Imensa, né? Graças a Deus. Não cabe no peito. Ah, demais. As dificuldades ficaram pra trás. Hoje, ela se enche de orgulho e alegria pra falar do sonho que se transformou em realidade. Você fez parte disso tudo aqui desde o convite? Sim, eu vim ajudar meu marido a cavar, carregar tijolo, carregava massa. Tudo eu ajudava ele aqui. Eu limpo a minha casa com gosto, com orgulho, né? E aí, gente, como é bom fazer o bem, né? Você viu a história da Iracema? E a Iracema falou, quando encontrei o Norberto, né? Os Vicentinos. Então, veja como é que é a história. Pessoa desesperada, não tinha onde morar. Uma situação complicada. De repente, conseguiu a sua casa. O Norberto, eu acho que você já construiu uma casinha também no céu, viu, meu irmão? Porque é assim que a gente fala, o bem que a gente faz é sempre um tijolinho lá no céu pra gente, né? Porque, meu irmão, olha que coisa linda que você fez pra essa família. Fico muito feliz, muito feliz mesmo. Aí, depois, você vê a Daiane. A Daiane também era uma pessoa que morava praticamente numa área onde o pai, com as latas, acabou tentando tirar um pouco do frio desse local improvisado que ela morava. E, de repente, hoje, ela tem a sua casa também feita com esse projeto. É um projeto maravilhoso, fantástico, bela reportagem do Gilberto, do Rubens e com as imagens do Gilberto Raimundo. E eu queria dizer pra você que, de repente, viu o programa, está vendo o programa agora e é de Presidente Prudente ou da região de Presidente Prudente, veja que, de repente, aquele saco de cimento que sobrou na sua obra está faltando pra alguém. Porque depois estraga. Se você deixar o cimento lá, ele vai estragar. Então, é importante que você possa fazer a sua doação. E nós temos um telefone de contato pra doação que é o 18-322-6256. Esse é um telefone pra você que, de repente, está em casa, vendo o programa lá no fundo, lá no fundo de casa. Mulher já te puxou as orelhas umas 10 vezes. Tira aquelas coisas que sobrou da nossa reforma e passa pra alguém. Não foi? Então, faça isso agora. Faça isso agora. Pegue o telefone. Ligue lá. Tá bom? Fala com o Norberto, com alguém que... A pessoa que atender no 18-3322-6256 é um telefone fixo que você pode ligar pra fazer a sua doação. Eu acho que vai ser muito importante. E você vai ver, de repente, obras sendo construídas desta forma que a Dayane, que a Iracema conseguiram. Isso é importante demais. Por isso, eu quero chamar a sua atenção pra que você possa fazer essa doação. Essa moçada faz esse trabalho espetacular de pegar os materiais de construção, sobras de material de construção e construir casas pra aquelas pessoas que não têm ou reformá-las. Muito legal. Belo projeto. Aplausos pro Norberto Ronan. A gente esqueceu de aplaudir aqui, Roberto. Aplausos. O Norberto, aplausos pra ele. E pra essas pessoas lindas que eu tenho certeza que adoraram esse projeto aí de presidente prudente. Olha que bom. Chegando o Marcelo por aqui, mais uma vez, com uma gravata linda. Ele vem pro SBT Interior 1ª edição com muitas, mas com muitas informações. Então, você tem que ficar aqui com a gente sempre ligadinhos no nosso SBT Interior. Bom, hoje eu separei aqui uma historinha no pensamento do dia pra contar pra você. Uma historinha muito bacana e que vai valer para o seu dia. Preste atenção. O menino observava o seu avô escrevendo em um caderno. Aí ele perguntou, vovô, você está escrevendo algo sobre mim? Aí o avô sorriu, né? Disse ao netinho, sim, estou escrevendo algo sobre você. Entretanto, mais importante do que as palavras que eu estou escrevendo é esse lápis. E mostrou o lápis pra ele, que eu estou usando. Espero que você seja como ele quando crescer. Há qualidades nele que se você conseguir vivê-las, será uma pessoa de bem. Respondeu o avô. A primeira qualidade, assim como o lápis, você pode fazer coisas grandiosas. Mas nunca se esqueça que existe uma mão que guia os seus passos. E que sem ela, o lápis não tem qualquer utilidade. A segunda qualidade, assim como o lápis, de vez em quando você vai ter que parar o que está escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco. Mas, afinal, ele se torna mais afiado. Portanto, saiba suportar as adversidades da vida, porque elas farão de você uma pessoa mais forte e melhor. E a terceira qualidade do lápis, ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo o que você fizer na vida, deixará traços e marcas nas vidas das pessoas. Portanto, procure ser consciente de cada ação. Deixe um legado e marque positivamente a vida das pessoas. Um abraço, gente. Estamos terminando. O nosso programa chegou ao final. Você continua a programação do SBT Interior. Imperdível. Agora você fica com o momento Amor e Cuidado com o Pastor Marcelo. Logo em seguida, Marcelo Casagrande com todas as notícias da nossa região. Depois do Marcelo, mira a filizola com o SBT Você. Tudo de bom, um abraço, até amanhã.